Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, agora o desespero estatal está mais exposto do que nunca. Isso porque o padrão de moeda mundial, o padrão mundial de negociação, seu respectivo país de origem, acaba de tomar medidas desesperadas, baseando-se em criptomoedas para cobrir buracos, cobrir falhas em sua estrutura. E é óbvio que isso não vai dar certo. Mas vamos lá, o primeiro link que estará na descrição é o nosso da Binance. E utilizando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Não é durante um mês, dois meses, não. Enquanto você for cliente, basta usar esse link aí para se cadastrar aqui. Bom, meus amigos, e também na descrição vai ter o link aí referente ao evento, tá? O Start Cripto, que vai rolar no dia 27. E eu estarei lá presente também. Vai ter um ingresso com 10% de desconto aí na descrição. Então, bora lá. O que acabou de acontecer? O governo norte-americano, na verdade, o congresso norte-americano, acabou de aprovar o projeto de infraestrutura que vai injetar 1.2 trilhões de dólares. E adivinha de onde eles querem tirar parte desse dinheiro? Do imposto de criptomoedas, ó. Para o universo cripto, uma pequena parte do projeto tem causado grande polêmica. Na sessão na qual justifica como irá pagar pelos investimentos, prevê um retorno vindo da taxação de ativos digitais de 28 bilhões de dólares. No caso, muito disso se entende como originário de criptoativos. Mas, mais do que o imposto em si, o que gera a maior preocupação são as definições que a lei faz sobre ativos digitais, digitais assets, corretores e tal, tal, tal. As definições muito amplas dos dois termos têm feito a comunidade temer que mineradores, desenvolvedores e validadores de transações de criptomoedas sejam classificados como corretores tradicionais, tá? Bom, isso daqui é um segundo momento, a questão da classificação, mas o que eu queria ressaltar para vocês é o seguinte. O governo norte-americano está desesperado, ele está endividado, já faz bastante tempo isso. E o que acontece é que eles querem injetar dinheiro aí na economia, né? Então, parte desse dinheiro vai ser fabricado, vai ser gerido do zero, vai ter uma impressora imprimindo grana. E outra parte vai ser aí de aumento de imposto e especificamente de imposto relacionado a criptomoedas. Então, eles já estão dependendo de que haja uma negociação relevante de criptomoedas para que eles possam cobrar imposto em cima disso. Então, você fica assim, mas e se por acaso o americano desistir de comprar criptomoedas? Então, o esquema do Joe Biden vai quebrar, pura e simplesmente vai quebrar. Mas é claro, né? Eles sabem que o americano padrão não vai desistir dos criptoativos e muitos ainda utilizam criptoativos justamente para buscar um distanciamento do Estado. Bom, e a segunda preocupação disso tudo é que eles estão pegando tudo e colocando como farinha do mesmo saco. Então, eles estão querendo pegar minerador, corretora, P2P e meio que ter uma classificação geral em que muitos vão pagar taxas gigantescas. Então, com isso, muita gente está receoso de se essa parada realmente chegar desse jeito. E se essa interpretação de que um minerador vai ter uma determinada taxa para um minerador baseado no seu lucro bruto, desconsiderando todo o investimento que ele fez em equipamento, desconsiderando a diferença de um minerador para um corretor, para um vendedor, para o P2P, simplesmente o governo Joe Biden está empurrando todo mundo para a clandestinidade pura e simplesmente isso. Então, talvez a gente veria até uma movimentação novamente dos mineradores aí pelo mundo. Não sabemos até o momento, a gente vai ter que esperar isso daí ser posto em prática, mas é óbvio que a galera que são os libertários, que normalmente são aqueles que trabalham com criptomoedas, eles são contra isso, né? Muitas das pessoas, a maior parte das pessoas que trabalham com cripto, eles têm ou são libertários ou têm viés libertários, alguns viés libertários em suas ideias, em seus conceitos e tudo mais, e eles são contra a intervenção estatal. E a galera que chegou nos Estados Unidos para começar a minerar, não vai sair todo mundo, obviamente, mas grande parte vai se dispersar novamente pelo mundo, equilibrando ainda mais o fluxo de mineração de Bitcoin e criptomoedas. Então é isso, pessoal. Se inscreva-se no canal, se inscreva-se, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.